Oi, ia sair no Jauzão aqui, uma cachorra do lado, hein? Olha o tamanho do bicho, cara! Você tem que ficar em pé, você tem que ir lá, porque daí o Pedro está usando o Jauzão. Que horror do céu, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele é... 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 Esse aí é corinthiano! E aí, Jauzão? A imagem do Jauzão do cacete... Esse é besta que você pensa aqui, hein? He-he! Ele também! Ele é o tamanho do de mão! Esse é grande, velho! Tá louco, bicho! Olha, louco! E esse aí é tail! Espera aí, espera aí!